Fala galerinha massa, cabecinha pensante, tranks aí, DP aqui falando com você, tudo bem? Começamos mais uma semana de aula de coisa muito bacana, os nossos professores estão bem afiados, preparamos um conteúdo muito bacana para você. Agora, fala para mim, você curtiu a nossa última aula? Fala para mim, eu quero ouvir, curtiu ou não? Ah, eu tenho certeza que essa aula de hoje você vai curtir muito, tem muita coisa bacana, tem muita atividade física, então já começa arrastando o sofá para o lado, vai para a cozinha, vai para a área, qualquer espaço que você tiver, vai dar para você fazer a nossa aula, tem muita coisa bacana, eu já vi, então vamos para a nossa aulinha? Olá galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marley, estou aqui com vocês para mais uma aula de educação física, beleza? Hoje vamos falar sobre os esportes de marca, talvez vocês não saibam ainda o que é um esporte de marca, mas eu vou explicar para vocês, bem rapidinho. Então, os esportes de marca são aqueles esportes, aquelas brincadeiras, as atividades, que a gente precisa medir o quanto mais rápido, o quanto mais longe a gente executa a atividade. Por exemplo, quem salta mais longe, quem corre mais rápido, quem nada mais rápido, isso mesmo, a natação é um esporte de marca, quem nada mais rápido e até mesmo quem anda na bicicleta é quem pedala mais rápido, o ciclismo também é um esporte de marca. Quer saber outro esporte de marca? Levantamento de peso, isso, quem levanta mais a maior quantidade de peso possível, isso são os jogos ou esportes de marca, nós vamos brincar de um desses esportes hoje, ok? Vamos lá para a nossa brincadeira, vocês estão animados? Espero que sim, hein? Vamos lá? Então, eu vou montar aqui para vocês o meu circuito, a minha brincadeira e vou explicar para vocês o que vai precisar. Você vai precisar de um pedaço de elástico e dois pontos, duas cadeiras para você amarrar, pode ser duas cadeiras, amarrar no sofá, alguma coisa fixa, onde você vai poder amarrar esse elástico para a gente fazer a atividade, ok? Pestem bem atenção, cuidado, precisa ser um elástico, tá bom? Para que vocês não se machuquem na atividade. Organizei aqui o meu espaço, né? Coloquei o meu elástico nas duas cadeiras fixas aqui, para a gente fazer a nossa atividade. Mas antes de começar a atividade, vamos fazer o nosso alongamento. O alongamento, ele serve para preparar os nossos músculos, os músculos do nosso corpo para as atividades físicas, para a gente evitar aí alguma lesão ou que a gente se machuque, ok? Vamos lá então para o nosso alongamento, segura a perna e o pezinho, equilibra, abre o braço, primeiro uma das pernas, passa para a outra perna, abre o braço, vai se equilibrar, isso, desceu, agora, abraça lá o joelho, levanta aí, perna esticada, vamos ver aí quem consegue aí, conta até cinco pelo menos, abaixou a outra perna, levantou, opa, segura, trabalha o equilíbrio aí também, hein? Esse foi o nosso alongamento, vamos para a nossa brincadeira, beleza? Nosso circuito está pronto, é bem simples, o objetivo é ver quem consegue saltar por cima do elástico sem tocar o elástico, bem simples, bem fácil, você vai correr uma distância maior, aqui o meu espaço é um pouco curto, mas você na sua casa vai poder fazer na garagem, no quintal, até mesmo na sala, com espaço pequeno, o que interessa é que você vai poder brincar aí com pouco material, tá bom? Peça ajuda ao seu pai, à sua mãe ou algum adulto aí da sua casa, amarre o elástico e o objetivo é saltar o elástico, coloquei bem baixinho, inicia lá baixinho para todo mundo conseguir, vamos lá, vou fazer uma vez para vocês verem, ok? Prepara, dá uma corridinha antes e salta. Ok, vamos agora aumentar o nível de dificuldade, do nosso exercício, vamos aumentar aqui, aumentar aqui a altura do elástico, hein? Ficou um pouco mais difícil agora, você pode ir aumentando conforme aí a sua necessidade, a sua vontade, tá bom? O importante é que você aumente, se você triscar no elástico, significa que você não conseguiu executar o exercício, tem que voltar, tentar de novo e saltar o elástico, tá bom? Ok? Vamos lá então, ver se eu consigo saltar essa altura aí, prepara, dá uma corridinha e salta. Ok, eu consegui realizar, hein? Mas agora você pode continuar aí aumentando a sua altura da sua atividade, tá bom? Então, crianças, essa atividade foi a atividade de salto em altura, cujo objetivo era ver quem consegue saltar mais alto, tá bom? Agora, nós vamos passar para uma segunda atividade, onde o objetivo é ver quem consegue saltar mais longe possível. Lembrando, esporte, brincadeira, atividade de marca, né? Que tem que marcar lá o espaço que você, ou o tempo, que você conseguiu fazer na brincadeira, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, divirtam-se bastante, tá bom? Um abraço do professor e até a próxima aula. Ufa! Fiquei cansado só de olhar. Viu que show? Os nossos professores estão super empolgados, cada dia um conteúdo mais bacana que o outro. Eu tenho certeza que você que tá aí, ó, nos assistindo da hora, tá querendo mais e mais e mais. Então, tenha paciência que na semana que vem a gente tem um novo encontro e você não pode perder. Fique ligadinho e mais ainda, se você perdeu o nosso conteúdo, tá com dúvida, entre na nossa plataforma digital Palmas Homeschool, que você vai ter todo esse conteúdo gratuitamente pra você. Assistir quantas vezes você quiser. E na nossa próxima aula, os nossos professores vão estar aqui, ó, shows, empolgados pra ministrar mais conteúdo pra você. Por enquanto, o nosso abraço é virtual. Fique com Deus e até a próxima semana!